Olha, um monte de abelha ali, lá tem um bocado de abelha Tem um monte de abelha ali, uma italiana desse tamanho Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu faço mais Se eu for, vão me matar, não tem quem tire Não tem quem tire, eu não sei com uma vida dessa não Eu não sei, é uma perreia, a pessoa não tem quem faça as coisas Não tem quem faça nada, ali as abelhas estão matando todo mundo Quem passa ali, os bichos Estão uma italiana desse tamanho, eu não sei o que eu vou fazer mais não, eu não sei O que está acontecendo aí, mulher? Um monte de abelha, uma italiana desse tamanho ali Será que ela tem mel? Eu não sei, se tiver ninguém pode tirar não Eu vou tirar o meu mel Você está doido, você se lasca Eu vou comer Você vai ver, eu ponho dessa fara, eu vou agora Não vá não Você vai me amostrar onde é? Eu mostro, mas não adianta você ir Eu vou, eu vou Mas vai deixar ele mostrar agora, olha, eu vou, olha Elas vão lhe matar Não mata nada, eu vou comer o mel dela, eu vou ver que eu goste de mel de abelha Não faça isso não, rapaz, porque ela lhe mata Não faça isso não, rapaz, porque ela lhe mata Não faça isso não, rapaz Desça queimoso, rapaz Cala a boca, cala a boca, não pode não fazer barulho Não abre a bala do pé, eu não tiro ela Calma, calma Calma, calma Calma, vamos devagar, vamos devagar Devagar, devagar Eu vou lhe mostrar Eu vou ferir, eu também, desse tamanho Chega Fica aí, meu irmão Não vai não Você se lasca Deixa você ser temoso Não vai não Elas vão lhe matar Não vai não Eu vou, vou comer o mel dela Comer o mel dela Misericórdia, como é que está a boca dele? Vire as abelhas com as matas Meu Deus do céu Não diz Você não vai mexer em abelha Você foi mexer em abelha Porque você é temoso Você é ruim Você foi mexer em abelha Isso é uma coisa Rivar a boca dele como é que está Vamos para casa Vamos fazer alguma coisa Vamos Vamos